Gente, é o seguinte, eles estão batendo papo, eles não estão muito interessados não Eu vou explicar pra vocês esse vídeo Hoje a gente vai jogar Gartic, tá? Hoje eu vou ganhar, tá? Tá bom Porque hoje é Gartic com Youtubers É bom no Gartic? Não, eu sou bom pra adivinhar, pra desenhar eu sou horrível Ah Já estão aqui posicionados cada um no seu setup E o bagulho vai ficar louco, gente Isso aqui é Gartic adivinhando Youtubers São preparados? Yes Eu tô pronto, mano Eu tô pronto Não Tô errado, estou vendo que vai perder, hein Tá, numa animação que Deus me livre Vai ser estranho, mano É valendo o que é isso aqui, hein É valendo a vitória Que bacana Mas, Gabriel, desenha bonito Pô, eu tô sem acento, eu quero só ver Gabriel, tem que começar a desenhar, tá? Desenha, Gabriel Meu Deus Gabriel Já tá indo Ah, youtuber, né? É, ué É, youtuber Ah, moleque Tem Já acertou? Ai Teve um delay, teve um live delay aqui Ih, Cheb, o que tá acontecendo, Cheb? O teclado bugou, o teclado bugou Meu Deus Meu Deus Felipe Neto Meu Deus, velho Eu ia errar Eu sou um bom pra adivinhar Eu sou um bom pra adivinhar Pra mim, saiu o Felipe Neto logo de primeira, meu parça Pô, eu tenho a minha Eu sou do Rio Você vai morrer Eu não sei desenhar, eu não sei desenhar, cara É, a gente percebeu Falou barba, botou o play hard todo mundo Ó, ó, os cabelos, ó os cabelos Ó os cabelos Que diabo é isso? Pode dar dicas? Tá horroroso, pode, não, tu pode dar Mas aí no jogo É, no jogo? Onde é que é, onde é que é, onde é que é a dicas? Em cima, em cima Ô, meu Deus, eu sou leigo Oh my God, e o cego? Meu Deus, chefe, meu Deus, chefe Vai perder, chefe Caramba Dá dica, meu Deus do céu Acabou Quem era? Patife Tudo é ser humano, velho Tudo é ser humano Caraca, que engraçado Sou eu, sou eu, sou eu Eu vou fazer zero pontos, cara Presta atenção aí É muito rápido o desenho, mano Tá bonito o desenho Aê, nossa senhora, eu sou muito bom Tu acertou? Lógico, claro Tem um cara que ela ia desenhar só, não Mano, quem que é isso? Mano do céu Ah, gente, eu não sei Tá bom anotar? Dica, dica, dica Não dá pra dar dica, o Jelly já acertou Dá dica falado Não, gente, a dica falado é isso aqui, ó Gente, isso aqui, ó Harry Potter Meu Deus do céu, é o Flash Tem algum YouTube Flash, ou não? Não Ah, é o Flash Power Flash Power Como? Muito loser, mano Óculos redondos, velho Óculos do Face é quadrado, velho É, mano, aí não tem como, não Não vai dar, não Reclamou do meu, quero ver o teu agora Ih, tô ganhando a galera Que tá falado, não É, baby, eu tava aqui Humilhando a galera E Chevy tá com zero ponto, mano Meu Deus do céu Esse eu vou fazer viagem Quem é esse? Que que é isso, mano? O pior tem que escrever certo, né? Esse é o pior Como assim, mano? Que YouTuber é esse aqui de quatro, mano? Eu sei Não, não sei não Tudo bem Já sei Não é Não é, irmão Jato? Já botei, já botei Falei a olhada, irmão Jato Não tinha ido Não, mano What? Que isso? Eu não sei, velho Não conheço Nossa, que desenho horrível Caraca Choque de cultura Bateu uma salva de palmas aqui pro povo Que isso, véi Pô, mas aí, olha só Presta atenção Pode desenhar de acordo com a palavra Não precisa ser a pessoa em si Podia fazer um choque e a cultura Sei lá, faz um choque e a cultura Ah, faz a cultura pra esse povo aí Tá, peraí, peraí Esse aqui é maneiro Que isso? Povo Playhouse, amigo Peraí, peraí, peraí Não é, não é Aqui, vocês vão adivinhar já, já Peraí Pô, meu Deus, cara Aqui, agora, 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 se liga Que que é isso? Que isso, Jesus? Que que é isso, meu Deus Que que é isso, galera? Não tô entendendo Eu achei que era tecnócio, cara Galera Tem um milhão de youtubers com jogo de tiro, véi Não, 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 não Era a Zoca, mano Ah, Scarlight, galera Ah, mano Se eu tivesse feito só a arma A cara que me... Tava muito gordo Ô, tá muito rápido esse tempo Nós é leigo, véi Na moral Não consegue, né? Tá muito, tá muito rápido Tá muito rápido Tá muito rápido Calma, tem um tempo pra pensar, né? Esse tempo aqui Ah, já vai, já tá indo Ai, meu Deus Ó, ó Ó, 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 ó Ai, meu Deus Ai, ninguém vai acertar essa bagacete Ô, meu Deus Calma, calma, calma Ai, qual o nome daquele... É, isso aí Impedimento aqui, ó É, isso aí É, isso aí, Gabriel Vai, vai, vai Vai, Gabriel O nome do cara não é pretens e pedidos não, véi Ah, véi Mano, não é o nome do canal Não é o nome do cara Aí, galera, presta atenção Qualquer youtuber de vlog É Acertei, obrigado, Bruno Ó, Bruno Deu vlog, hein Ele falou de não aceitar Agora acertou Caramba, olha aí, ó Olha aí, ó Qualquer youtuber de vlogs Jumento Deu ponto pros outros Gente Ah, deu vlogs Eu tô digitado Você tá brabo? Eu tô digitado Ele não acertou Meu Deus Acertou, acertou Acertei? Acertou? Acertou, acertou Eu só apetei o teclado e fone Meu Deus, no último segundo Caramba, presta atenção aí Vai, PlayHard Quero ver agora a obra de arte Qualquer youtuber de vlog Gabriel, você poderia vir fazer massagem em mim? Por quê? Mas aí eu vou perder o jogo Vocês têm que fazer tudo que eu quiser Tudo que eu quiser por um dia Dizendo sim Gabriel, você poderia vir fazer massagem em mim? Sim, senhor Gabriel, você poderia vir agora? Que isso? Unboxing de brinquedo Unboxing de brinquedo Quem que faz unboxing de brinquedo? Não sei Eu sei quem é Quem? Quem? Como é o nome, meu Deus Aqui no ombro Eu sei, eu sei Era trollagem O que que era? Era a Nilce Cadê a chave? Ninguém já entendeu Nossa, Bruto Era só fazer uma chave Caraca, era só escrever uma chave Desenhar uma chave Galera, olha isso Isso é bom Isso é bom Vai, manda Isso é bom Isso é bom Vai, vai, manda Não tem nenhum playhouse nisso aí, mano Tô triste Não tem acento, gente Isso tá difícil Que isso? Ai, eu sei que é esse Posso escrever? Não! Ai, moleque Eu errei um por causa do acento, mano O acento me ferrou, velho Ô, meu Deus É, o quê? Era o Cauê, bora, mano Bastão Eu sou bom pra definir Caraca, baby, o que que foi? Tá aí na lanterna, né? Peraí, Zelly Que lanterna, Zé? Tá dois pontos na frente Meu Deus Meu Deus O que é isso aqui, cara? Eu sou muito rudíssima Pois é, aí Começa com a Zelly Tá bem no teu quarto? Que isso? Tá bom Que isso? Ô, Gabi Pode falar por aí, Gabi Não sei mais Porque tu não vai ganhar E ele não vai ganhar Para, Gabriel Não é final level Gabriel, para Para, Gabriel Para, Gabriel Para, Gabriel Para Para Não, não vai Não vai Não vai Não vai Ah, eu escrevi Vídeo ali Crescendo o segundo E não foi Eu sou muito boa Foi muito troll, velho Zelly Só queria te dizer Que falta uma rodada Pra eu desenhar Ô, presta atenção Presta atenção Presta atenção Presta atenção Ó, não presta atenção No rosto Não presta atenção No rosto, tá? A dica é essa Tá Você só desenhou o rosto Calma Você vai ver Ó Entendeu? Não Ô, meu Deus do céu Aí É a Não, não é ninguém Não é ninguém Vai errar, vai errar Ô, Zelly Só te falar Se eu soltar mais uma vez Eu ganho, tá? Não, não, não Tá bom, meu querido E quem vai desenhar A próxima sou eu Sabe que eu ganho mais pontos, né? Seve, dá uma dica aí, Seve Aqui, ó Passando, a Bloss Tá sabendo legal Bloss? Tá passando Bloss Ai Peraí Eu sei também É essa Eu não sei escrever É essa, Bruno Escreve esse nome É essa, Bruno Eu quase escrevi certo Do que eu quero pelo R É a Francine, porra É só maquiagem que ela faz É, mano Eu só não sei o nome Se eu tivesse acertado Mano, eu não sei A mesma pessoa, mano Galera Talvez ele vai ganhar Porque ela Deveu duas vezes Eu não desenhei nem uma, galera Mi, 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 mi Coitadinho do Gelli Coitadinho do Gelli Ela não pode escrever, galera Lembra disso? Não tô escrevendo Tá escrevendo Eu vou dar dica então Gelli, tu já era Eu vou... Como é que reporta? É ali em cima Ali em cima Vocês vão estar roubando Vai, nossa Eu sou da mãe Playheart Que desgraça Filho da mãe Nossa, Gelli Tu vai ver só Eu vou ganhar agora, tá? De qualquer forma Assim, você vai acertar o ganho Presta atenção nessa, galera Agora vai, Ana Vai, vai, vai Não vai ganhar nada, família Ninguém vai acertar essa É impossível Olha o tamanho do nome Nossa, senhora Insaricórdia Não é o da Palmirinha? Tenho certeza que é, mano Palmirinha, Jesus Menocleciano Quem é esse? Isaías Papinho Vovô do Slime Quê? Esse é muito bom Esse é muito bom Esse é muito bom Peraí, peraí, peraí Eu não sei Esse, galera Presta atenção, hein Referência, hein Na referência, hein Ah, é Pô, não sei o nome dele, velho Eu só vou para adivinhar Caramba, o Gelli desenha muito bem, pô Ninguém vai acertar Ninguém Não, acerta É, acertei É, acertei É, acertei Não, não É, acerta Bruno, Bruno Não, não Que é isso, Bruno? Que é isso? Que droga, ela ganhou Como ela ganhou? Mesmo tu roubando, tá, Gelli? Toma essa Palhaça Aqui, ó Beijo Beijo Ihuuu Eu sou muito boa Eu sou muito boa nesse jogo Ninguém me ganha, não Ninguém, tá? Tá bom, Gelli? Foi o único que eu acertei esse Foi eu Eu só me acertei Demorou para te acertar, hein, chefe? E ainda demorei Isso eu vou fazer final Tá bom, eu sou o perdedor Mas eu ganhei Eu fiz mais pontos que a Fan Baby Com certeza Claro que fiz, mano Não é possível É possível Tá bom, por que é isso? Fan, você poderia falar Que eu mereci ganhar? Sim Gente, eu preciso falar uma coisa O Cheve mereceu ganhar Tá bom, obrigado De nada Cheve mereceu ganhar, gente Caraca, Cheve é muito sem vergonha Tá bom, esse vídeo vai ficando por aqui Porque o Cheve mereceu ganhar Tá, quem tá gravando esse vídeo aí? Porque a gente fica falando sim pra tudo, tá? Então ele mereceu ganhar Mas que saco Mas é isso, gente Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Eu que mereci ganhar E beijo Não mereceu não, Gelli Tchau, beijo Eu mereci sim Tchau